Por chamada de vídeo, conversei com os professores Edmir Citatin, então diretor da UTF-PR em Pato Branco, quando as tratativas iniciaram com a Universidade Nacional de Misiones para a criação do curso de mestrado, e com o professor Tiago de Oliveira Vargas, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia na UTF-PR. Edmir lembrou que o trabalho de interação com a Universidade de Misiones iniciou há muito tempo. A pandemia paralisou o trabalho, retomado recentemente com muitas reuniões e que culminou com a criação do curso de mestrado em Agronomia. Aprovamos isso na CAPES, que é o nosso órgão colegiado brasileiro que autoriza ou não a abertura desse tipo de mestrado interinstitucional fora de sede. Então, estamos tudo regularizados, a CAPES reconhece, o título de mestre vai ser reconhecido nacionalmente e aí eles também poderão usufruir disso. A cooperação entre as partes visa propor a oferta do programa de mestrado, esse é o MINTER, por parte do PPGAG aos docentes da UNAM, da Universidade Argentina, com a finalidade de formar profissionais qualificados para o exercício das atividades de pesquisa, a extensão e magistério superior, no nosso caso, nos diferentes ramos da agronomia, preparado para o estudo e soluções de demandas, seja da agricultura regional, nacional e internacional. Para os pesquisadores da UTF-PR, a parceria tem muito a contribuir para o desenvolvimento dos dois países. Uma similaridade muito grande, a nossa região, juntamente com a região de missiones na Argentina. Então, acho que a gente tem aí uma troca muito interessante a acontecer e, sem dúvida nenhuma, parcerias futuras irão promover o desenvolvimento regional na nossa região e deles também, então haverá muita troca. Com uma condição muito similar à nossa, o mesmo tipo de geologia, de solo, a condição de clima, e eles lá com uma riqueza, uma biodiversidade ainda muito maior que a nossa. Nós, infelizmente, já grande parte dessa biodiversidade já se perdeu, já se foi. Então, a gente tem muito a trocar e construir junto pesquisa. O mestrado na Argentina tem como base as linhas de pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UTF-PR, em Pato Branco. Fitotecnia, horticultura, proteção de plantas, integração lavoura-pecuária e ciência do solo. Já foram selecionados 11 professores argentinos para a primeira turma do mestrado. Para a Cristina Bischoff, secretária acadêmica na Universidade Nacional de Misiones, a parceria tem uma grande importância. Esse curso de pós-graduação nos vai permitir melhorar a qualidade e abordar novos temas de pesquisas. Nós temos cursos mais tradicionais como Engenharia Florestal e Engenharia da Indústria da Madeira, mas nossa Engenharia Agronômica requer um fortalecimento que encontramos nessa cooperação regional. Estamos muito agradecidos e honrados de poder finalmente concretizar isso com a UTF-PR. e concretar isso com a UTF-PR.